Eu vou trazer a reportagem do caso Lucilene e na sequência eu vou com o Pera pra ver se as buscas vão seguir. Ah, pelo jeito vão seguir, ok. E também eu vou com o Bernardo Armani lá na delegacia que ele descobriu alguma coisa. Põe no ar a reportagem, por favor. Essa testemunha, ela mentiu ou tem provas de que ela omitiu informações que podem mudar esse depoimento dela? Olha, provas de que ela mentiu eu não tenho, mas de que ela omitiu nós temos. A defesa de Vanderlei quer desqualificar o depoimento da testemunha que levou o suspeito para a cadeia. É, na primeira vez ela me contou uma coisa. Mas posteriormente, inclusive no dia em que eu apresentaria a ela a autoridade policial, ela me disse outra. Então, aí houve uma quebra da confiança. Eu, por exemplo, eu não confio, assim, em pessoas que mudam repentinamente as suas versões. Isso aí fica difícil. Mas para o juiz, as mensagens apresentadas pela polícia comprovam. Vanderlei pagou pela mentira. O advogado rebate. Segundo ele, se realmente houve um crime, Vanderlei não teria planejado. Mas nada foi confessado até aqui. Doutor Nathanael deve apresentar uma nova versão contada por Exir, o primeiro hóspede logo depois do desaparecimento de Lucilene. Depois de prestar dois depoimentos na delegacia, Exir novamente decidiu falar. Desta vez para o advogado do Vanderlei. Ele contou para o advogado que naquele dia 24 de dezembro, se encontrou com o Vanderlei, na verdade, por volta das 8 horas da noite. Para se ter uma ideia, no primeiro depoimento do Exir na delegacia, ele confirmou que o encontro foi às 8 da noite, por volta de 8, 8 e meia da noite. Já no segundo depoimento, ele mudou. Diz que foi por volta das 6 horas. Isso a polícia conseguiu confirmar por conta das mensagens trocadas entre os dois. Então, por isso, essa versão dada por ele valeu. Ele assinou e saiu da delegacia. Só que agora ele volta a afirmar que o encontro foi mais tarde, por volta de 8 e meia da noite. Ele disse para o advogado do Vanderlei que não conseguiu ir naquele horário em que ele mandou a mensagem porque teve um compromisso. Precisou levar os filhos até o cabeleireiro. Por isso, demorou para se encontrar com o Vanderlei. Já na delegacia, o Vanderlei contou para a polícia que quando se encontrou com o Exir, não lembra exatamente o horário. Mas disse que estava anoitecendo. A polícia deve confrontar esses dois depoimentos. Essa nova versão do Exir pode ser apresentada para o delegado. O advogado do Vanderlei vai pedir que ele seja ouvido novamente. O próprio Exir teria dito que mudou o depoimento porque ficou com medo de ser preso. Eu tenho esse material. Ele foi, inclusive, isso foi autorizado pelo próprio Exir a apresentar às autoridades policiais. Isso já, inclusive, foi apresentado às autoridades policiais. Contudo, no meu ponto de vista, a primeira versão dele é a que prevalece. Até porque ele consegue me contar com detalhes. E quando perguntado o porquê dele não ter detalhado isso à delegacia de polícia, ele me disse, inclusive isso aí está gravado, ele me autorizou. Isso, segundo ele, não foi perguntado. Então, ele falou, olha, eu não fui perguntado. Da segunda vez, ele me disse que esteve lá. Contudo, ele, na hora que ele teria recebido da autoridade policial a informação de que ele poderia sair de lá preso, ele falou que deu um branco na cabeça dele. E ele teria afirmado algo que, posteriormente, ele se arrependeu e disse que não foi bem isso que aconteceu. E que ele teria como provar isso. Foi quando ele, inclusive, me relatou a respeito desse cabeleireiro, que foi uma pessoa que cobrou ele também a respeito disso. Ele falou, olha, você estava aqui naquele horário, passou na televisão, você não estava lá. Você estava aqui com seus filhos. Enfim, basicamente isso. Para o advogado, a nova versão apresentada pode ajudar Vanderlei a esclarecer o que aconteceu naquele horário. Até hoje, o suspeito não conseguiu se explicar. Inclusive, ao que me parece, o quebra-cabeça começa a se encaixar. Ao que me parece, houve uma grande, assim, uma grande controvérsia na história gerada por depoimentos controversos. A história, ela se tornou controversa em razão dos depoimentos controversos. Não mentirosos em si. Eu não vejo dessa forma. Assim, mentira se houve, será aprovado. Mas houve controvérsias. Pode ser também que as pessoas, muitas vezes, por não se lembrarem com exatidão, até porque nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há 60 dias atrás. Já passaram de 60 dias. Então, é natural que as pessoas começam a se esquecer das coisas. E eu acredito que isso tenha acontecido com o Exir, inclusive. Mas agora, ele colocando o Vanderlei no hotel em um determinado horário que paira, ainda paira dúvida, eu acredito que se esclarecerá pelo menos uma parte do horário que até aqui se mostrava praticamente incontroverso. Então, agora nós vamos ter aí, de fato, uma peça-chave do quebra-cabeça que começa a se formar. O doutor Nathanael também quer confrontar informações passadas pela testemunha na delegacia. Esse extrato bancário mostra pelo menos três depósitos feitos por Vanderlei e a mulher. Decidimos chamá-la de Paula, para preservar a identidade verdadeira dela. Nós temos extratos bancários, por exemplo, talvez ela não saiba, mas as transferências que foram feitas para a conta dela, foram feitas por meio de aplicativo. Então, é possível puxar esse extrato onde consta, inclusive, o nome dela. E ela teria omitido alguns depósitos anteriores e posteriores. Mas o que isso representa, doutor? Que esse depósito que ela recebeu e que teria dito que foi para mudar a versão, seria mais um entre tantos? Por exemplo, ela se equivocou, talvez, ou entrou em contradição, quando apontou a data em que teria recebido esse depósito. Isso é uma contradição. Inclusive, eu tenho a informação que ela esteve acompanhada de advogado quando ela esteve na delegacia. Então, possivelmente, esse profissional deve ter se atentado ao depoimento dela. Então, se há uma contradição, não é uma mera contradição. Até porque isso poderia ter sido conferido quando do depoimento dela. Eu não acredito em erro material, e sim em contradição. Perguntamos se Vanderlei realmente mentiu para ele. Em relação ao que ela contou no depoimento, ela deu detalhes que o Vanderlei pediu para mentir, inclusive para mentir para o próprio advogado. Como é que ficou essa situação na época para você? É, de fato, consta isso no depoimento dela, né? Ela teria afirmado à autoridade policial que o Vanderlei disse a ela, quando da conversa, da suposta conversa tida entre eles, de que ele gostaria de não se passar de mentiroso para o advogado, que seria eu, no caso. Ao que me parece, ele não gostaria de se passar de mentiroso para a minha pessoa. Ele realmente mentiu, então, para você, doutor? Não, isso quem diz é ela, né? O delegado deve analisar se há necessidade de ouvir novamente os depoimentos da Paula, que é a testemunha-chave que colocou o Vanderlei atrás das grades e também do Exir, o funcionário do mercado e único hóspede do hotel naquela madrugada. O advogado do Vanderlei deve apresentar aqui na delegacia algumas provas que, segundo ele, comprovam que a Paula mentiu ou omitiu algumas informações. Mesmo assim, a polícia afirma que Vanderlei mentiu sim, que ele pagou para que ela mudasse a versão. Isso tudo tem registrado em mensagens. A polícia tem provas para apresentar isso. Fora isso, o advogado quer comprovar que ela teria sim omitido algumas informações e que isso poderia atrapalhar a investigação. Já em relação ao Exir, ele já foi ouvido aqui na delegacia por duas vezes. A primeira vez que ele veio na delegacia, ele disse que foi entregar o dinheiro para o Vanderlei por volta de oito horas da noite. Mas a polícia teve acesso às mensagens trocadas entre o Vanderlei e o Exir naquele dia 24 de dezembro. Então, cinco da tarde, ele manda uma mensagem para o Vanderlei, dizendo que já estava com o dinheiro e seguindo para o hotel para entregar o dinheiro para ele. Depois, quando o Exir veio novamente na delegacia, mudou a versão. Diz que realmente o encontro com o Vanderlei aconteceu pouco depois das seis horas da tarde e não oito horas da noite. Ele falou isso na delegacia, assinou o depoimento e o depoimento dele deu tudo certo com as mensagens encontradas, ou seja, o horário bateu. Mas o advogado do Vanderlei disse que o Exir mentiu no depoimento também. Que, na verdade, esse encontro teria acontecido depois das oito horas da noite. Por isso, ele gostaria que o Exir fosse ouvido novamente aqui na delegacia. Como ele já foi ouvido por duas vezes, o delegado irá analisar se há essa necessidade e até mesmo saber se ele pode responder criminalmente por isso, por falso testemunho. Por enquanto, a defesa tem uma certeza. Se realmente Vanderlei matou a empresária, o crime não foi planejado. Eu acredito o seguinte, no depoimento da testemunha, ela diz que o Vanderlei, no depoimento dela, como foi inclusive vinculado em rede nacional, ela teria dito que se encontraria com o Vanderlei à noite. Contudo, em razão de um problema de saúde, isso não foi possível. Então, isso já nos mostra que se houve, de fato, um suposto crime, esse crime não foi premeditado. Ou seja, o quebra-cabeça começa a se encaixar de fato.